Tô aqui nao, Tô aqui nao, Tô aqui nao Carimbeee Ai rosto do C-chan Tô parando de mim Mais frio que a ventana Ressor quente Ai ai cara Beleza Essa peça que você criou hein Forne a lousa e vou te matar Ficou? 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 Eu? Ficou? 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 Não sei Infamous Ficou? 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 Temorei um pouco pra entender mas beleza Não Ficou? Ficou? Aí o cara fala assim pro outro Cara, tenho uma namorada agora Aí o outro Poxa, meus parabéns Poxa, meus parabéns Poxa, meus parabéns Poxa, meus parabéns Aí o cara começa a chorar Aí acaba Poxa, meus parabéns Poxa, meus parabéns Eu sou apenas Eu sou apenas Eu sou apenas aquilo que os seus olhos dêem Poxa, meus parabéns 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 Poxa, meus parabéns